Vamos bater um papo agora sobre Covid-19. Quem tá com a gente é a doutora Patrícia Rademiller, infectologista e pesquisadora da Casa da Pesquisa do CRT AIDS de São Paulo. Bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, querida? Obrigada, Regiane. Tudo bem. Super prazer estar aqui de novo. O prazer é todo nosso. Mas o assunto é aquele que nos causa preocupação, né, doutora? Afinal de contas, quem é que não imaginou? Acho que estamos todos no mesmo grupo, né? Quando a história começou, lá em março, né, que começou a quarentena e tudo mais, mas a gente, eu pelo menos achei, estava totalmente iludida de que em dezembro estaremos livres dessa história toda, que a gente ia poder aglomerar à vontade, fazer nosso Natal, fazer nosso Réveillon, comemorar a passagem disso tudo com vitória, né? Realmente eu acreditei nisso. Agora estamos aqui em dezembro falando em aumento de casos, em aumento do número de mortes, em aumento dos leitos de UTI, da ocupação. Estamos preocupados com esse final de ano, sem dúvida nenhuma. Na sua visão, o que pode ter aumentado? O que pode ter causado esse aumento nos números agora? Então, foi justamente isso, né, Regiane? Na verdade, as pessoas relaxaram, as pessoas estão muito cansadas, todos estamos, né? Só que, na verdade, o que acontece? O pessoal começou a relaxar demais, fazer encontros sociais, sem o devido distanciamento, e aí abraçando pessoas, às vezes ingerindo bebida alcoólica e relaxando um pouco mais, porque ficaram felizes com a redução do número de casos, e principalmente depois dos feriados, agora de setembro, outubro, é que as pessoas relaxaram bastante, o número de casos começou a voltar a aumentar. Então, acho que isso prova que as medidas de distanciamento, de fato, funcionam. O que a gente não pode é achar que a vida está normal ainda, né, doutora? Exatamente. E nem estará normal o ano que vem. Isso que é importante. É importante o pessoal saber que, embora tenhamos uma projeção para que tenhamos vacina o ano que vem, que vacina não é sinônimo de cura, é prevenção. Sim. Para a gente ter cura, a gente tem que ter um tratamento efetivo e ainda, infelizmente, não temos. Então, o ano que vem, nós vamos começar, ontem já saiu um planejamento do Ministério da Saúde sobre como essas fases provavelmente serão, isso pode ser mudado, e provavelmente em março nós vamos começar, se os estudos agora, que estão em fase 3, derem certo, nós vamos começar a vacinação em março, e provavelmente isso vai durar o ano todo. Tá, e qual é a vacina que está mais avançada nesse momento nos estudos? Na verdade, nós temos quatro aqui no Brasil que estão em fase 3, mas hoje, no Reino Unido, já foi feita a liberação da vacina da Pfizer, né? Mas aqui no Brasil nós temos quatro vacinas que estão ainda em andamento de fase 3, então vai ser de acordo com o andar desses estudos e dos resultados, é que nós vamos ver que vacinas é que teremos disponíveis. A da Pfizer não vai vir para o Brasil, a gente não está negociando essa vacina? Nós temos um estudo aqui, mas por enquanto ainda não negociamos, até porque está tendo um pouco de dificuldade em relação ao armazenamento. Tem uma questão logística importante, né? Ela tem que ficar a menos de 70 graus? São menos de 70 graus. Que é muito difícil para esse transporte, essa transferência, né? É mais difícil, mas não é impossível, isso que é importante da gente saber, né? Porque já existe uma logística em relação a isso para a vacina do ebola, por exemplo. Então, as pessoas já têm essa tecnologia de armazenamento também. Tá. Bom, vamos então dar umas dicas para as pessoas que... Está até difícil a gente falar em Natal, né? Eu confesso que até na minha família a gente está assim, aí, aí, não vai ter? Não vai ter. Vai ficar cada um na sua casa? Imagino que vai ser assim, no fim das contas. Porque daqui até o final do ano, a gente imagina que os casos estão numa tendência de aumento e, infelizmente, eles vão continuar aumentando se realmente as pessoas não se conscientizarem. Então, que dicas que você daria daqui para o final do ano para que as pessoas tenham segurança no passar das festas? Então, na verdade, a faixa etária que agora está sendo mais acometida é de pessoas entre 40 e 50 anos, que são justamente as pessoas que estão fazendo essas aglomerações. E essas pessoas acabam levando para casa, onde tem os avós. Então, Natal é reunião de família. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque mesmo sem sentir absolutamente nada, ou mesmo se nós já tivermos tido a infecção ou a doença, nós podemos portar o vírus. É um erro que as pessoas, às vezes, falam, ah, eu já tive Covid, não tem problema, você pode me abraçar. E não é assim. Eu posso estar portando o vírus sem eu sentir absolutamente nada. E aí, eu vou passar para os meus avós ou meus pais. Então, a gente pode encontrar, sim, não tem problema nenhum em fazer isso. O problema é aglomerar e não respeitar o distanciamento social. Na hora que nós estamos reunidos à mesa, é impossível comer com máscara. Sim. Então, nós temos que ter esse distanciamento que nós estamos tendo, talvez dar um jeitinho de fazer mesas separadas com as pessoas que moram nas suas casas. Numa área aberta, se possível. Numa área aberta, ventilada, janelas abertas, né? E as pessoas tomarem cuidado para não se abraçar, porque é algo instintivo nosso nesse momento. Ainda mais no Natal, né, gente? No Natal, no Ano Novo, que é uma preocupação, porque as pessoas ingerem, às vezes, álcool em quantidades maiores e esquecem de tudo, né? É, ainda mais num ano como esse, que a gente está com uma saudade de abraço. E Natal e Ano Novo já é, né? Aquele momento em que a gente tem bastante contato justamente para passar, para trocar essa energia, para passar essas coisas boas que a gente quer passar para as pessoas. Então, a gente vai ter que segurar a onda realmente. Você falou dos assintomáticos, né? Tem um estudo, que eu não me lembro agora o número exato, mas que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que a chance dos assintomáticos passarem para frente o vírus é de 4% a 7%. Procede isso, doutora? Na verdade, até mais, até mais. Então, atualmente, as pessoas portadoras assintomáticas, que frequentam essas reuniões com mais pessoas, são as pessoas que mais estão transmitindo. É mesmo? É mesmo. E, às vezes, algumas pessoas falam, não, mas eu já tive. Eu achei que o fato dela não estar espelindo, não estar espirrando, não estar tossindo, reduzisse muito o risco. Pode reduzir, mas, mesmo assim, a pessoa pode transmitir. Falando, os perdigotos estão ali. Exatamente. Ai, gente, mas é preocupante demais, né? É. Agora, como é que está a relação de número de casos nesse momento em que os números... Eu não vou chamar de segunda onda, nem de primeira onda, porque não dá para a gente falar a respeito disso, na minha visão, porque dá a impressão de que a gente nem saiu daquela primeira onda. A gente teve uma redução e agora um aumento novamente. Como é que está a relação de casos de óbitos com relação aos casos de infectados? A gente reduziu o número de óbitos? Eu pergunto para saber se, nesse momento, os médicos já têm mais clareza com relação ao atendimento e ao tratamento dado aos pacientes de Covid. Porque muito se bateu cabeça no começo, né? Sim. Essa medicação não é, essa conduta não é. Agora, já se tem mais um protocolo mais estabelecido a ponto de conseguir reduzir o número de óbitos versus o número de casos? É importante lembrar que não existe ainda um tratamento específico para Covid-19. O que vai salvar ou não a pessoa, principalmente quando a pessoa está grave internada, às vezes até precisa de uma ajuda de ventilação mecânica, que é aquele aparelho para respirar, o que vai fazer a diferença são os cuidados intensivos, são aqueles cuidados que habitualmente se tem em unidade de terapia intensiva, né? Mas não existe nenhum medicamento específico ainda. A única coisa que os estudos responderam é que o uso de corticoide, que são anti-inflamatórios potentes, no momento em que a pessoa está internada, que ela está precisando de oxigênio, é que faz a diferença entre a vida e a morte dessa pessoa. Mas ainda não existe um tratamento, ou seja, vacina não é sinônimo de que nós podemos relaxar as medidas de segurança preventiva que estamos tendo. Tá certo. A gente estava falando sobre a questão da imunidade de rebanho, que tanto se discutiu, principalmente no começo, né? Da quarentena. É possível chegar ou isso é uma lenda, visto que de repente o vírus pode ser mutante, ou então as pessoas podem ser reinfectadas, como já tem alguns casos confirmados em alguns lugares do mundo. O que você sabe sobre a imunidade de rebanho para compartilhar com a gente? É importante lembrar que imunidade de rebanho é um conceito que veio de vacina. Tá. Nós sabemos que se nós vacinarmos 60% de uma população definida para um determinado agente, que pelo menos 60%, isso vai impedindo que as pessoas, quando tendo contato com o vírus, elas acabem ficando doentes. Então, esse é o conceito. O que a gente espera atualmente, transpondo para a situação atual? Você deve ter visto que todas as vacinas que estão em fase 3 são vacinas que, se elas têm uma eficácia acima de 50%. Sim. Ou seja, que se 50% das pessoas que receberam realmente a vacina não evoluírem para a doença, que é a Covid-19, é que a vacina é eficaz. Então, juntando isso a todas as pessoas que já têm anticorpo natural, por terem pego a doença, ou por terem tido contato com o vírus, isso já vai ajudar as pessoas a terem uma imunização em massa, que a gente chama. Então, a imunização natural é muito difícil de acontecer e isso a gente não tem na história de nenhuma doença. Não, ela pode acontecer sim. Pode acontecer? Mas a ideia dessa vacina agora, assim como de muitas outras vacinas, como é o caso da tuberculose, é impedir que a pessoa evolua para uma doença na forma grave, e não que ela não fique infectada. Isso é muito importante as pessoas saberem, porque esse vírus, Regiane, provavelmente ele veio para ficar como um vírus da gripe. E em relação a essa parte de mutações, que na Europa teve uma segunda onda porque o vírus mutou, não é verdadeira. Não é? Não, não é. Porque o que acontece? O vírus, que é o Sars-CoV-2, causador da Covid-19, ele tem quatro vezes menos mutação em um mês do que o vírus da gripe, por exemplo. Então, não é. O problema é que a gente fica sempre esperando a vacina, ou sempre esperando atitudes que não são nossas, quando na verdade a gente tem que fazer a nossa parte, a gente está relaxando. Exatamente. Bom, tem pergunta para você aqui. A Rosângela quer saber, eu já tive Covid em julho, estou com o risco de pegar novamente? Então, na verdade, no Brasil, a gente ainda não tem nenhum indício de reinfecção. Mas por quê? Não é que não há. No mundo todo, a gente já sabe que existem alguns casos. Só que para eu provar que existiu esse tipo de reinfecção, eu tenho que pegar, isolar o vírus da primeira infecção, analisá-lo geneticamente e depois de três meses, se a pessoa teve de novo essa infecção, eu preciso analisar o outro vírus e comparar os dois para ver se não é o mesmo. Tá. Ou seja, na prática, isso é muito difícil da gente saber, mas que pode haver reinfecção, pode. Tá, então tem que continuar tomando os cuidados, né? Como você falou, não tem essa história de, ah, porque eu já peguei, estou tranquila, posso sair por aí, saracoteando e sem máscara, né? E uma coisa importante é que até quem já teve Covid, é interessante que a pessoa faça também a vacinação, porque muitas vezes ela teve uma forma fraca, que não deu muito para, na verdade, formar anticorpos e aí a vacina vai reforçar isso, para que a pessoa não tenha novamente. Seria um reforço, então, no caso. Agora, por quanto tempo nós teremos esses anticorpos de forma eficiente? É isso que esses estudos em fase 3 vão responder para a gente. Ah, tá. Porque toda vez eu sou voluntária de uma das vacinas e eu continuo coletando exame de sangue para verificar se eu tomei a vacina, se eu realmente tenho anticorpos. Você está sendo voluntária da vacina de Oxford? Sim. Você tomou quantas doses já? Eu tomei duas doses, que é o preconizado para essa vacina. Tá, mas você não tem como saber se você tomou a vacina ou se tomou o placebo? Ainda não. Tá. Isso vai ser revelado? Como é que funciona? Isso vai ser revelado quando a gente chegar a esse ponto de 50% das pessoas que realmente fizeram a vacina não evoluíram para a doença, aí isso vai ser revelado provavelmente porque vai ser pedido, é, feito um pedido emergencial para a liberação dessa vacina antes do término do estudo. Tá. Porque esse estudo tem um ano para acontecer. Mas por quê? Para justamente nós verificarmos se os anticorpos ainda vão ficar na nossa corrente sanguínea. Se eles são válidos ainda. Se eles são válidos. Ah, que interessante. Mas mesmo quem toma vacina continua com os mesmos cuidados também, usando máscara, se cuidando bastante. Não é? Não fica aí, ó, vem vírus para ver se está tudo ok, né? Não dá. E o ano que vem vai ser um ano assim, pessoal. A gente vai ter que tomar muito cuidado para não relaxar as medidas. A Darlene quer saber o seguinte. Olá, meninas. Bom dia, lindona. Tenho asma e desejo saber se essas vacinas estão sendo testadas em pessoas com doenças crônicas. Sim, essas vacinas estão sendo testadas dessa forma. Numa fase inicial, as vacinas contemplam pessoas que não têm essas doenças crônicas, mas agora muitas dessas vacinas que estão em fase 3 estão inserindo como voluntários e as pessoas justamente que têm essas doenças crônicas. Porque essa fase 3 é a fase do test drive da vacina, em que precisamos realmente saber se ela funciona na vida como ela é, inclusive em pessoas que têm doenças crônicas. Tá, tá bom. Vamos falar com a Rosângela rapidinho. Então, ela disse que foi assintomática, ela não teve nenhum sintoma. Ela só descobriu por causa do marido que pegou e teve sintomas. Eu ouvi um monte de relatos nessa mesma linha, em que marido e mulher, os dois, estavam com o vírus e o homem teve sintomas e a mulher não. A doença tá se mostrando mais perigosa no grupo masculino? Não, na verdade não é isso. A doença, muitas vezes, ela pode não formar anticorpos em todas as pessoas que pegam. Os anticorpos IgG, que todo mundo deve estar ouvindo falar. Porque a gente não tem só imunidade IgG. Nós temos dois tipos de imunidade. E tem uma imunidade que acontece anterior a ela, que é chamada de imunidade celular. E essa imunidade, quando ela precisa da ajuda do IgG, é que ela chama o IgG. E aí nem todo mundo vai precisar formar o IgG. Então, muitas vezes, a pessoa teve contato, ela não evoluiu para a doença, mas ela pode ter anticorpos no sangue por ter tido contato, mas eles não aparecem como IgG. Entendi. Então, isso pode acontecer. Tá certo. Vamos marcar uma próxima oportunidade para tirar outras dúvidas, doutora? Por favor, vamos lá, que tem assunto. Obrigada. Tem, tem assunto. Esse assunto não esgota de jeito nenhum, né? Já vai. Obrigada mais uma vez. Mas, ó, fica aí o grande recado para que a gente tenha cuidado neste final de ano, senão os números não vão só aumentar, como vão explodir, não é, doutora? Isso aí, pessoal. E queremos todos vivos, todos felizes, com saúde. Amamos nossos familiares e pessoas queridas. Então, não relaxem essas medidas agora nas festas. É isso aí, doutora Patrícia Radimiller, infectologista, obrigada pela participação. Obrigada. Vou deixar aqui também, arroba, para você começar a seguir. Arroba DRA Patrícia Radimiller com dois L's, tá bom? DRA Patrícia Radimiller. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Até a próxima.